Música E quer te libertar Deus é fiel E quer te libertar Sai desse mundo E vem adorar Sai desse mundo E vem adorar Hoje eu subi na Deus Me escute o favor Hoje eu subi na Deus Me escute o favor Meu Deus nunca falha E nunca mudou Meu Deus nunca falha E nunca falhou Eu vou te dar Eu vou te libertar Eu vou te dar Eu vou te libertar Deus é fiel E quer te salvar Deus é fiel Vigia 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 E és o de olho em você Vigia 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 E és o de olho em você Eu quero louvar 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 Vigia 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 É o de olho em você Vigia 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 Es o de olho em você Vigia 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 E honra e glória O suporo presente da tubulação Tudo que tem fogo Novo Seul Obrigado